E aí galera, beleza? Estou aqui para avisar que estamos de casa nova. É isso mesmo, este é o novo galpão da 4x4SC. Acabamos de reformá-lo, ele fica na rua das missões 1590, a mais ou menos 1 quilômetro do antigo galpão, logo após passar a Construcom. Neste vídeo, irei demonstrar algumas modificações que fizemos na nova L200 Triton, como roda, suspensão, kit conforto e também algumas peças que importamos para este projeto. Aviso que ela ainda não está pronta, pois ainda falta um importante detalhe, que é o rack de teto, que terá duas barras de LED, uma para frente e uma para trás, conforme podem ver nesta imagem, que inclusive tem uma montagem de como ela provavelmente ficará quando pronta. Ele é cortado a laser e todo o projeto está sendo feito pela RSC Automec de Indaial, nossa grande parceira especializada em customizações automotivas, com preparações do mais alto nível. Muitos carros deles, inclusive, foram preparados e foram vencedores em diversos ralis pelo país. Se vocês tiverem interesse em preparações automotivas, personalizadas, inclusive, o Instagram deles é rscautomec e o site é rscautomec.com.br. E claro, para quem nos acompanha, sabe que tínhamos uma L200 modelo Savannah, aquela amarela, com barra de LED no teto e faróis que vendemos aqui na empresa. Porém, desta vez, com a nova L200 Triton, resolvemos fazer algo mais limpo, só com o adesivo ali na traseira e deu. Nada muito exagerado como na última vez. A picape foi encomendada no final de 2020, chegou em março de 2021, e eu, como sou importador, consegui umas amostras desses paralamas, largadores, algumas máscaras aqui de plástico de faróis, também a parte traseira aqui, essa máscara estilosa aqui, entre outros acessórios, capa para isso aqui, as maçanetas e tudo mais. Só que eu preferi fazer uma coisa melhor, que foi o quê? Um kit black, então ele foi para a concessionária, foi removido todo o para-choque, para trocar os pneus aqui pelos BF, foi retirado, no caso, os quatro aros aqui para fazer o kit black no aro. Foram feitas fotos e montagens no Photoshop, digamos assim, para ver que cor seria utilizada, se seria um preto fosco ou um preto brilhante. Também tem um acessório aqui no capô, só que ele é bem grandão, a gente queria deixar mais clean o visual. fazer as montagens aqui das rodas, para ver como é que ficaria, fosca, brilhante, etc. Então, depois de várias montagens aí, a galera aí se juntou e escolhemos aí, pintar algumas partes de preto fosco, para combinar com os plásticos originais, e não pintá-los também. E só mais aqui a grade e as rodas com o preto brilhante. Então, no fim aqui, ficou o rack aqui de fosco, alargador de para-lama aqui fosco, esses acessórios e as letras aqui foscas, e brilhante aqui essa parte que originalmente é cromada, as rodas, as maçanetas, aqui nos retrovisores, e essa parte da grade aqui, que ficaram no preto brilhante. Se você está interessado, e tem uma Mitsubishi L200, está interessado em comprar uma, e está interessado nessas peças, principalmente os alargadores aqui, e aqui as capas, os faróis dianteiros e traseiros, escreva embaixo, nas mensagens do YouTube, estou interessado, que dependendo da quantidade de pessoas que tiverem interesse, a gente pode ver para importar essas peças, e depois avisamos vocês pelo próprio YouTube de vocês, mandando mensagens. Beleza? Lembrando que, esses parafusos são realmente de ferro, normais, atrás tem uma porca, então a gente parafusa todos eles, e aqui vem um adesivo dupla face, bem resistente, e ela pega a furação original, para a gente parafusar. Então, ela é colada e parafusada, só aqui embaixo, não é parafusada aqui nessa parte, por dentro da lata, então não precisa furar a lata original. Na frente a mesma coisa, são em duas partes, então se usa os parafusos, que já se vem, o resto é colada. Essa aqui, ela vem com uma fita dupla face, fora a fora, também colada, essa aqui também, e lá atrás na lanterna traseira, a mesma coisa. Sobre o engate de carretinha, eu coloquei aqui um, eu achei na internet aí, dizia 3,5 toneladas, com selo do Inmetro, podemos dar uma olhada, o kit jumelo, que eles chamam, o kit conforto, ele vai instalado, aqui no feixe de mola traseira, no dianteiro, foi botado uma, a gente chama de borracha de uretano, tem também para vender na internet, ela vai no meio do amortecedor, como se fosse um, um batente intermediário, né, então ela, ajuda, não vou dizer que não, mas também não é, algum milagre, né. Agora eu vou falar para vocês, sobre as rodas, o que que aconteceu, na hora de botar um pneu, tão grande assim, né, vocês podem ver, que aqui ela passa raspando, e o que que acontece, ela não conseguiria virar, nem o que está virando aqui, tem alargadores, vou mostrar aqui, e, depois que foi colocado, os alargadores, eu nem consegui sair, com ela da concessionária, tá, para ir lá na RSC, instalar toda a parte, fazer um lift nela, então foi feito um lift, de umas duas polegadas, duas polegadas e meia, nem isso aqui, e, para, subir ela, nesse lift, aí eu levei lá na RSC, que é, considerada, é uma das melhores, do Brasil, mecânicas, né, e, não parece, mas foi cerrado aqui, tá, fizeram um ótimo serviço, mesma coisa aqui, aqui foi trabalhada, a suspensão, vou tentar, demonstrar aqui, mesma coisa lá atrás, e aqui foi botado, o kit jumelo, para, maior conforto, quando se bota, um pneu maior, você perde no conforto, porque realmente, é um peso a mais, para o carro, então, ele sente, né, e aqui foi colocado, uma borracha, chamada de uretano, né, que é como se fosse, um primeiro, batente, antes do original, então, esses dois juntos, dão, aí, uns, 20, 20, 30% a mais, de conforto, para não ficar tão seca, por causa dos pneus maiores, que realmente fica, tá, comparado ao original, ela perde um pouco de conforto, mas, ela ficou com uma ótima distersão, ela, vira muito legal, faz as curvas fechadas, manobras, e, sem problema algum, então, ficou perfeito, aí, para dirigir, só teve que ser feito, esse trabalho todo, aí, bom, aqui temos o fusível, ali tem outro, o que que eu instalei, eu instalei, uma, duas buzinas a ar, aqui, dá para ver o cromado dela, eu vou mostrar, uma foto, aí, de como ficou a instalação, está tudo aqui por baixo, fiação, é, original, sendo utilizada, então, o que que acontece, a buzina original, na hora que eu dou um toquinho nela, ela funciona original, mas, se eu deixo mais apertado, já vem, é coisa assim, de nem meio segundo, já vem, a buzina a ar dupla, então, fica bem forte, é, tudo usando o relé, do fusível original da buzina, então, é, não tem problema algum, com a originalidade do veículo, a, mesma coisa, para a barra de LED, slim, foi utilizada, a, essa luz aqui, de neblina amarela, quando liga, gira ela, liga essa barra, ah, por que que eu botei ela embaixo, ainda não existe suporte para isso, por enquanto, eu nem vou mostrar, mas eu fiz uma adaptação ali dela, até agora não caiu, está tudo legal, o intuito é iluminar mais, essa parte aqui, de 5, 10 metros, que dá tempo de desviar, no asfalto, quando está andando, sei lá, 80, 100 por hora, você vê um buraco, sabe como é que é, nossas rodovias, então, você consegue desviar, não é o intuito, essa barra de LED, de iluminar tudo longe, não, ela não pega na vista de ninguém, ela está bloqueada aqui, pelo, pelo ângulo aqui, do para-choque, então, ela é mais para a segurança minha mesmo, pode ser ligada, sem incomodar ninguém, aqui, para vocês terem uma noção, de como é que ficou a barra, de 30 polegadas, barra de 30 polegadas slim, com suporte provisório, por enquanto, aqui, para avisar, também, foi feito um remap, o Stage 1, com a SFI Chips, né, ela realmente, sai arrancando, mesmo com essas rodas maiores, chega a cavar no asfalto seco, ela ficou bem, bem mais forte, digamos assim, acho que uns, pelo menos 20%, dá para se dizer, que ela ficou mais forte, e um dado interessante, desse, dessa picape, que poucos sabem, é que o motor dela, é em alumínio, então, maior parte, então, acontece que ela fica mais leve, por isso que ela, mesmo com um motor, mais fraco, digamos assim, que eu, as concorrentes, né, ela consegue fazer um 0 a 100, pelo que eu pesquisei, mais rápido do que Ranger, só não ganha da Moroq V6, é claro, o motor V6, não tem como comparar, mas com o remato, chega perto, uma coisa que eu notei, legal, é que ela, é bem estável, eu nunca vi ela, cantar pneu na curva, mesmo andando, fazendo curvas, a 100 por hora, ela está bem estável mesmo, vamos pisar, e aí,